Teu sonho é possível ser Sim, a nuvem cinza se dissipará E nada mais será igual É Tua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer E hoje é o tempo de vencer Acredite o céu Diz que sim Num calendário que só Ele vê Ele já marcou A Tua ascensão Tem asas e a fé Te levará A lugares que Você jamais Jamais sonhou A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Vão escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer E hoje é o tempo de vencer Acredite o céu Diz que sim E hoje é o tempo de vencer Acredite o céu A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer E hoje é o tempo de vencer Acredite o céu Diz que sim A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Se você crer E hoje é o tempo de vencer Acredite o céu Diz que sim Acredite o céu Diz que sim A mão de Deus O tempo de vencer E hoje é 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 o tempo de vencer Obrigado.